Pessoal, vocês querem saber um pouquinho sobre a chuva de granizo no martelinho de ouro? Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar um pouquinho disso aqui pra vocês hoje como que é trabalhar na chuva de granizo. Fica até o fim aí. Olá pessoal, eu sou o Reginaldo Martelinho e você está no canal R2 Martelinho. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo? Pessoal, eu marquei algumas coisas... O que são as dicas de hoje? Eu marquei alguma coisa aqui pra vocês, um quadrado. Pra vocês verem que numa chuva de granizo, vamos mostrar ela geral, como é que tem no carro, bastante aqui. Você que está aprendendo a técnica do martelinho de ouro ou quer aprender a técnica, você tem que saber de tudo um pouquinho pra fazer uma chuva de granizo. Então hoje eu vou mostrar no capu um pouquinho aqui pra vocês. Ó, nesse quadrado que eu marquei, aqui tem três amassados só nesse quadrado. E às vezes você não vai trabalhar com uma ferramenta só numa peça dessa. Vou dar um exemplo, ó. Eu vou levantar um amassado aqui pra vocês. Ó, um amassadinho assim. Uma dica aqui que eu gosto também de trocar a ponteira da ferramenta, né? Ó, vou colocar essa ponteira aqui. Eu vou trabalhar com esse amassado erguendo. Isso aqui é um capô. Estou usando uma ferramenta de borracha. E aqui, o que é a dica? Você está vendo aqui, ó. Que ele está fora. Esse capô, ele tem forração. Mas vamos supor que esse capô não tivesse forração. Então você não pode riscar ele, né? Por baixo. Então eu estou utilizando uma borracha. Aquela técnica de esfregar pra encontrar. Duas coisas você vai ter que fazer. Ou você vai ter que colocar um protetor por baixo. Dá pra você usar aquela chapa, sabe? Que o pessoal tira radiografia. Pode usar aquilo. Ou até mesmo se você não tiver, com a borracha sem esfregar, ó. Vou focar aqui um pouco por baixo. Aqui o Lucas vai focar. Eu estou na amassadinha, ó. Em vez de eu esfregar assim, eu estou dando uma cutucadinha pra achar o lugar, ó. Ó. Aí eu não vou riscar. Entendeu? Então trabalhar assim, ó. Está fora da travessa. Então não pode riscar. Vamos subir agora pra cima aqui no amassado. Pra ele focar no amassado. Nós estamos nesse aqui. E eu vou erguer eles pra vocês, ó. Eu não estou esfregando. Eu estou só cutucando, ó. Dá pra saber que eu estou perto, ó. Olha lá. Eu estou em volta dele, ó. Então vamos lá? Agora começa as batidas. E usando a borracha ainda. Tá. Vai chegar no final que talvez não poderia usar a borracha, né? Tudo bem. Nós vamos trocar aqui a ponteira e vamos... Estou indo aqui pro nylon preto. Uma ponteira mais fininha. E eu estou evitando usar o de ferro. Se fosse usar o de ferro, também é a mesma coisa. Você não esfrega. Você vai dar alguma cutucadinha. Sem ficar correndo ela por baixo pra enxergar. Certo? Vamos voltar lá pra amassadinha aqui, ó. Olha lá. O cutuquei, achei, ó. Também dá pra utilizar. Isso aqui é mais uma das técnicas da R2 martelinho. Né? Pra você ter um cuidado com o carro do cliente, ó. Entendeu? Passou um pouquinho, não tem problema. E você vê que essa aqui não marca que eu utilizo ele na própria tinta do carro aqui, ó. Ela tá lixada, ela tá preparada com várias lixas, né? Finalizando com a última lá, 3000, eu utilizei pra preparar a ponteira. Olha lá. Um amassado finalizado já. Tá vendo aqui, ó. Já zerou. Então, e sabe o que que é legal, pessoal? Do martelinho de ouro? Você aprender com quem sabe. Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? R2 é especialista na área de martelinho de ouro. Então, a gente estudou todas as técnicas. Não só fazer o martelinho da melhor maneira. Pra você entregar um melhor conteúdo pro seu cliente. Então, ó. Igual por exemplo agora aqui. Vou mostrar pra vocês aqui por baixo. Aqui você vai fazer trabalhando dentro da travessa. Que tem dois amassados dentro da travessa, ó. Tá vendo que essa travessa é muito apertada, ó. A ferramenta nem entra. Então, tem técnica pra você usar por aqui, ó. Você tem que... O martelinho de ouro tem que usar a cabeça. Tudo isso aqui a gente ensina no nosso curso T7 R2 Martelinho. Então, vamos lá, ó. Ó, como que eu cheguei com mais facilidade sem sofrer, né? E às vezes, é bom você ter um mentor, te dar um curso. Pra te ensinar a forma certa de fazer e você não perder tempo. Tô adiantando um exemplo. Eu tenho 18 anos na área do martelinho de ouro. Tô passando isso aqui pra você mastigar. Do que eu levei tempo pra aprender. Então, vamos por cima aqui pra vocês ver como que é desamassar aqui. Ó, tamo nesse amassado. Então, vamos lá. Vocês já imaginaram vocês fazendo um amassado do começo ao fim e deixando zerado? Então, isso é possível. É só você aprender a maneira correta. E aí, você se inscreve no canal pra você pegar esses conteúdos aí gratuitos. Agora, se você quiser fazer o curso do martelinho de ouro, a gente tá com o curso online, com videoaulas bem projetadas pra você. E pra você fazer da sua casa, aprender, tem como. A gente ensina lá as técnicas, né? Como você treinar e se tornar um bom martelinho. Um martelinho de qualidade. E outra coisa, compartilha aí, comenta. Vocês querem saber alguma coisa aí que a gente traz aí com vídeos novos pra você. Se você quiser fazer um curso presencial, entre em contato com a gente também. Passou um pouquinho, não tem problema. A gente abaixa aqui. Pode utilizar a martelo também, ó. Mais uma levantadinha. Vamos lá, vamos mostrar uma amassadinha. Aí, mais um. Gerado. Agora, vamos por esse aqui, tá um pouquinho mais pesado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com essa ferramenta desse lado. Um pouquinho mais fina. Ó, porque esse pegou exatamente... Mostra lá por baixo, lá. Você viu que eu tô usando a terceira ferramenta. Esse eu vou ter que entrar aqui. Só com a ferramenta bem fininha. Por quê? Ele está exatamente dentro da cola. Você vê que eu não tô afobado pra levantar uma amassada e zerar? Tem muita gente que fica... Ah, já quer levantar de uma vez só. Não é assim. Volta com calma. Entendeu? Quando você fica afobado, deu isso aí que vocês estão vendo, né? Um micro carocinho. Que não precisava, entendeu? Se eu tivesse com mais calma. Mas dá pra abaixar e dá pra resolver. Só que isso que eu fiz, fez eu perder mais tempo. O tempo de abaixar. Tempo de abaixar. Então, não precisa. Se você conseguir com calma até o fim, você vai eliminar esse tempo de abaixar. Aí você faz o que a gente chama a valetinha, né? Porque eu passei da medida e vou ter que abaixar de novo. Então, às vezes, você levanta um pouquinho mais pra ela nivelar. Não tem problema. Aí o processo, de novo, de abaixar. Né? Fica com calma. Vamos lá. Só mais uma erguidinha aqui. Amassado, zerado. Entendeu, pessoal? Como que é fazer um pedacinho do... Fiz aqui só três amassadinhas na chuva de granizo pra vocês, de maneira correta. E olha por baixo aqui, ó. Sem marcar, né? Tudo certinho. Ficou intacto. É isso aí, pessoal. Agora vocês acompanham o final do vídeo aí, que a gente vai mostrar esse carro aqui pronto, zerado, né? Pegou amassado no teto, pegou... Isso aqui é um tipo de vídeo que não dá pra mostrar fazer inteiro, porque é muito amassado. Então, a gente mostra aos poucos. Né? Então, hoje eu deixei aqui só uma parte no capu, que pegou dentro de travessa e fora de travessa. Eu te ensinei aqui três dicas aí maravilhosas pra você desenvolver na área do martelinho de ouro, na chuva de granizo. Pessoal, serviço finalizado. Vamos mostrar o carro todo agora pra vocês. Zerado. Tiramos todos os amassados de granizo. Outra coisa, pessoal. Pega essa mensagem aí. A sua vida... Comece a fazer a mudança, a transformação na sua vida. Não é você querer mudar as pessoas na sua volta. Você tem que mudar primeiro você. É como se você fosse um piloto de um navio e levasse... E o navio fosse a sua vida. Você leva e direciona pra onde você quiser. Não seja aquele cara que tá numa jangada, sem destino, que sem destino o vento leva ele pra onde ele quer. Você escolhe a sua vida. Então, invista em você. Você escolhe a sua vida. Você escolhe a sua vida.